Notícia importante sobre o One Punch Man 3ª temporada. Tem um monte de gente falando por aí que vai vir 2025. Inclusive eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Mas segura aí que tem notícia fresca com relação a isso tudo que tem acontecido com esse pronunciamento da 3ª temporada que vai sair supostamente em 2025. Bom, tudo surgiu com esse post aqui do Murata. Lá no Twitter. Mas eu fui até o Twitter para ver se o Murata realmente tinha feito esse anúncio em sua página oficial. Eu não encontrei nada dele falando a respeito da 3ª temporada. E olha que eu fui lá no Translate do Google para ver se tinha alguma coisa, algum enunciado e não tem nada. É tudo falso. Ou seja, esse cartaz aqui não existe. É tudo montagem. É um teatro que fizeram aí para enganar a trouxa. E eu fico feliz por um lado. Por quê? Porque falaram que ia lançar só em 2025 essa animação tão aguardada por nós fãs dessa obra. Pode ser agora que em breve saia um anúncio dizendo que vai sair em 2024. Um anúncio oficial, é claro. Aguardemos. Porque realmente 2025 aí estava foda, bagarai.